Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A festa da Assunção de Nossa Senhora, caros católicos, é tradicionalmente uma das festas mais importantes da Mãe de Deus. Nela, comemoramos a ida de Maria Santíssima ao Céu com seu corpo e com sua alma. É dogma da Igreja definido, infalivelmente, pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950, festa de todos os santos. A Assunção e a Maculada Conceição de Nossa Senhora são atualmente as duas festas de Nossa Senhora que são de preceito. É o início da vida de Nossa Senhora sobre a Terra com sua Imaculada Conceição e o fim de sua vida aqui na Terra com a sua gloriosa Assunção. A Concepção Imaculada de Maria foi o primeiro passo na preparação daquela que viria a ser a Mãe de Deus. A Assunção ao Céu foi o prêmio cabal daquela que levou uma vida de união perfeita com Deus a cada passo de sua existência aqui na Terra. Podemos, então, no dia da Assunção, no dia do término de sua vida na Terra, considerar brevemente aquilo que na vida de Nossa Senhora a levou a tão alto triunfo. Considerando, desde a sua concepção Imaculada até a sua Assunção, podemos ver que Maria esteve constantemente voltada sempre para Deus, sempre convertida para Deus. Nossa Senhora nada fez que não fosse na perspectiva de agradar a Deus. Tudo fez com essa intenção última, agradar a Deus, glorificar a Deus, fazendo-o mais conhecido, amado e servido pelos homens, começando por ela mesma. Desde o primeiro momento de sua concepção, já estava ela voltada para Deus, pois concebida Imaculada, isto é, sem o pecado original. Concebida em estado de graça e uma graça abundantíssima para preparar a alma daquela que seria a futura Mãe de Deus. Voltada para Deus ao obedecer aos seus santos pais, São Joaquim e Santana. Voltada para Deus quando, ainda pequena, foi levada ao Templo de Jerusalém para ajudar em serviços de apoio ao culto divino. Inteiramente voltada para Deus quando, já de volta em Nazaré, levava uma vida própria de sua condição e também ao aceitar o casamento com São José. Inteiramente voltada para Deus quando recebeu a embaixada do anjo, anunciando-lhe a maternidade divina. E voltada para Deus a cada passo da vida matrimonial e da vida de seu divino Filho. Na ida para Nazaré, no estábulo em Belém, na circuncisão, na apresentação do menino Deus no Templo, inteiramente voltada para Deus. Assim como na fuga para o Egito, no retorno a Nazaré, inteiramente voltada para Deus. Na perda e no reencontro do menino Jesus em Jerusalém e durante toda a vida pública de nosso Senhor, inaugurando ela mesma esse ministério nas bodas de Caná e concluindo ao pé da cruz do Divino Redentor. Em tudo, inteiramente voltada para Deus. Também na sua descrição, durante os três anos em que seu divino Filho passou pregando a Palavra Divina e fazendo milagres. Inteiramente voltada para Deus, esperando a ressurreição e durante os quarenta dias em que nosso Senhor ainda passou sobre a terra, instruindo os apóstolos nas coisas do reino dos céus. Inteiramente voltada para Deus em Pentecostes e depois sob os cuidados de São João, conforme a vontade de seu divino Filho expressada ao pé da cruz. Foi essa disposição de alma de Nossa Senhora que a conduziu ao triunfo da sua Assunção ao céu. O estar inteiramente voltada para Deus, desde o primeiro instante de sua concepção até o último instante de sua vida nessa terra. Em tudo se conformava a vontade divina, ainda que não a compreendesse perfeitamente em muitos passos. Mesmo Maria Santíssima, com toda a graça em sua alma, com toda a união a Deus, com toda a sua sabedoria, não entendia perfeitamente tudo. Mas entendia que era a providência divina que dispunha todas as coisas com sua sabedoria infinita e com sua vontade adorável. E isso lhe bastava. Vinha em tudo a mão de Deus, querendo o bem ou permitindo os males, para que daí viessem bens ainda maiores. E essa providência pediu de Nossa Senhora grandes sacrifícios. O caminho até a glória celeste não é um caminho fácil. Ao contrário, é árduo, pois é sempre o caminho, o mesmo caminho de Cristo. O caminho da cruz. E ninguém percorreu mais e mais perfeitamente esse caminho do que Nossa Senhora. O caminho bom é permeado de dificuldades, de sofrimentos. Mas é também permeado dos auxílios divinos e de alegrias profundas. Alegria de saber que se está fazendo o que é bom. Saber que estamos no caminho correto para glorificar a Deus, fazendo-o mais conhecido, amado e servido. Então aquilo que levou Nossa Senhora a tão alto triunfo foi essa conversão inteira a Deus. Tendo a intenção de conhecê-lo, amá-lo e servi-lo a cada passo de sua vida e com todas as suas forças, com todo o seu ser. Devemos nós, seguir esse exemplo de Maria Santíssima, estarmos a cada passo de nossa vida inteiramente voltados para Deus. Assim, poderemos dizer que nos convertemos verdadeiramente. Que cada passo do nosso dia seja com a intenção de agradar a Deus. Se é, e é de fato impossível oferecer a Deus cada ato específico nosso ao longo do dia, ofereçamos ao acordar nosso dia com todas as nossas ações, para que sejam em conformidade com a vontade divina. Algumas vezes, ao longo do dia, elevemos nossa alma a Deus para lembrar que é por Ele que fazemos tudo o que fazemos. Não precisamos nem de palavras para fazer isso. Há um ato tão simples de se fazer e tão importante. Se não nos guardarmos convertidos a Deus, e se não nos guardamos convertidos a Deus desde o nosso batismo, procuremos fazê-lo agora. Se por infelicidade nos voltarmos contra Deus pelo pecado mortal, procuremos nos converter novamente a Ele pela confissão. Estarmos sempre voltados para Deus, sempre e em tudo. Isso é bom, caros católicos. O caminho será difícil em muitos passos, e nessas dificuldades, que podem muitas vezes parecer maiores do que as nossas forças, guardemos-nos voltados para Deus. E a nossa alegria, já nesse caminho, será imensa. E ainda maior, quando chegarmos ao final do caminho, se permanecermos sempre voltados para Deus. E temos, a cada passo da nossa vida, a cada passo do nosso dia, os auxílios divinos e os meios que Deus nos deu. A igreja, os sacramentos, a oração, as graças atuais para evitarmos sempre o pecado e praticarmos a virtude. E temos, a cada passo de nossa vida, a cada passo do nosso dia, um auxílio que a própria Virgem Maria não teve. Nós temos o auxílio dela, caros católicos. Nós temos no céu uma advogada, uma intercessora diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que isso, temos uma mãe no céu. E como bons filhos de Maria, devemos procurar nos tornar cópias de seu divino Filho. E que Filho não se enche de confiança e de conforto quando está acompanhado de sua boa mãe. Ninguém mais corajoso, ninguém mais forte, ninguém mais alegre do que o Filho que sabe que sua boa mãe está ao lado para o ajudar. Com a mãe, a criança parece onipotente. Sem a mãe, ao contrário, fica tímida, com medo. Assim somos nós, com a ajuda de Maria Santíssima. Ela é nossa mãe, mestra, amiga, confidente. Com ela devemos conversar, com ela devemos ter boa familiaridade, descobrir para ela nossas penas e alegrias, nossos segredos. Com ela devemos dividir nossos temores, esperanças, planos. Com ela podemos ter grande confiança e grande esperança. Com Nossa Senhora somos praticamente onipotentes, certamente para evitar o mal e perseverarmos no caminho da virtude. Grandíssima e firmíssima esperança, caros católicos, ao percorrermos o caminho de Cristo, voltados sempre para Deus, voltados sempre para Maria, confiando nas ajudas dessa mãe sublime para assim alcançarmos a glória do céu como ela alcançou antes de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.